O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, este é o programa Encontro com Cristo que neste momento coloca você junto com Jesus misericordioso e Nossa Senhora dos Prazeres com a certeza que os céus estão se abrindo para derramar sobre todos nós bênçãos e mais bênçãos como nós vemos neste testemunho Eu tinha um cunhado que ele era alcoólatra pedindo e intercessando Nossa Senhora dos Prazeres e Jesus misericordioso ele parou faz três anos que ele não bebe mais Tenha sempre no coração a certeza Deus ama você e quer também abençoar a você Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo E agora você tem um meio mais fácil para enviar o seu vídeo de testemunho em 30 segundos no máximo Através do WhatsApp É fácil 11 957-712329 Estou esperando o seu testemunho São Pio de Pietraltina ensina Não te perturbes Reza e espera A agitação não ajuda em nada Deus é misericordioso e escutará a tua oração Peçamos que o Espírito Santo nos convença desta certeza Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Nem sempre somos capazes de entender As palavras de Jesus Em seu significado mais profundo Um destes casos é um versículo muito curioso E ao mesmo tempo com uma mensagem capaz de mudar O modo como nós enfrentamos os momentos mais difíceis da vida Trata-se de Lucas 9,60 Deixa que os mortos enterrem seus mortos Tu porém vai e anuncia o reino de Deus A primeira vista parece um conselho fora de sentido Como um morto pode enterrar outro morto Mas Jesus está falando de uma outra realidade Trata-se daquilo que está morto em nosso interior Lá onde estão as nossas feridas da alma Lá onde nós não nos sentimos amados Ou não fomos capazes de amar Lá onde se instalaram mágoas, rancores, frustrações Lá onde estão os nossos medos e conflitos A causa de nossa infelicidade e fracasso diante da vida está aí Quem deseja ser feliz Precisa soltar as feridas do passado E movido pela confiança em Jesus Despertar para uma nova vida É necessário admitir que às vezes ficamos vivendo no passado Ao invés de seguir na influência dos fatos negativos do passado É necessário dizer a si mesmo Chega, agora eu confio em Jesus Não se trata de algo fácil Mas é possível Se estamos tocados pela força de Jesus Jamais perca de vista o fato de que somos preciosos para Deus Ele é capaz de mover os céus e a terra Para nos dar a restauração E confirmar em nossa vida o seu grandioso amor Abra-se para esta certeza E você encontrará vitória em sua vida No final do programa eu estarei orando por você E abençoando a água Fique comigo Atenção, novidade e encontro com Cristo O poder da palavra, frases que transformam vidas É o novo livro do Padre Alberto Gambarini Neste livro você encontrará frases para combater os pensamentos negativos Que estragam o nosso dia O poder da palavra, frases que transformam vidas do Padre Alberto Gambarini Dará a você um meio simples para reencontrar a paz interior Com a força da fé Você o encontra nas melhores livrarias católicas Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 De segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Ou em nosso site www.encontrocomcristo.org.br E você sabe, adquirindo os livros do Padre Alberto Você colabora com a nossa obra Todos os dias eu tenho entrado em sua casa Com a palavra de Deus Para trazer bênçãos para a sua vida E também tenho rezado por você Para que você tenha uma vida vitoriosa Cheia de saúde, de prosperidade Para que você viva o amor de Deus Eu sei, estamos atravessando um tempo de crise De dificuldades Por isso quero agradecer a você Que apesar desta situação Tem nos ajudado fielmente todos os meses Com a sua colaboração ao programa Encontro com Cristo Deus vai multiplicar a sua ajuda E se você ainda não colabora Ajude-nos Eu quero continuar também Trazendo bênçãos para a sua vida É fácil De segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 18 horas Ligue para 0 operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação E você pode doar também Através do seu cartão de crédito Deus abençoe você A benção da água diante do Sacrário Com Nossa Senhora Jesus é o médico e o remédio das nossas vidas Por isso, diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Peçamos para Ele Abençoar todos os remédios Nossos e de outras pessoas Que vamos colocar em oração Estenda a mão na direção da televisão E oremos Jesus misericordioso Abençoa estes medicamentos Para que todo aquele que os tomar Receba o efeito esperado E tenha restabelecida A sua saúde Abençoa também Todos os que estão se preparando Para uma cirurgia Ou já a fizeram Dando-lhes uma pronta recuperação Amém E agora Vamos entrar com fé Na capela da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar as três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Estamos todos juntos A fonte de Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir A benção Da água Acredite Que esta água Será uma fonte De muitas graças Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu quero pedir A tua benção Para esta água Para que todos Aqueles que a beberem Com os seus remédios Possam receber Os resultados Que estão necessitando Para a sua saúde E traz Também A benção Da alegria E da vitória Diante da vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Beba comigo Esta água Milagrosa Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Muitas pessoas pediram E agora você pode Adquirir O DVD Nos Passos De Jesus Com os programas Sobre a Terra Santa Você terá A experiência De visitar Os principais lugares Onde Jesus Nasceu Pregou Fez milagres Morreu E ressuscitou São 3 horas De bênçãos Em um DVD Inesquecível Adquira Ligando de segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 4667 4353 Ou entre no meu site www.encontrocomcristo.org.br Nos Passos De Jesus Bençãos Para A sua vida Aleluia O Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Apresentou Vem Senhor Vem 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 Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem Louvar O Senhor